Aqui é a rua Cirilo Furtado Sá, onde foi concluído recentemente uma etapa do saneamento básico de Santa Filomena. E antes mesmo que a prefeitura tenha concluído a obra, já foi reclamado aqui nessa rua que o esgoto causou esse mar de lama aqui, bem no meio de um cruzamento aqui, que fica praticamente intransitável por carros, motos e até pedestres. Os moradores pedem que a prefeitura providencie regularizar aqui, sanar essa questão, que deixa a desejar. Uma obra que nem foi concluída no geral. E veja como já se encontra aqui o saneamento, a obra mais comentada da prefeitura de Santa Filomena. Um mar de lamas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.